Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje é o dia de levar a Safira para o veterinário. Então, quando chegar lá, como eu falei no outro vídeo, eu vou estar gravando tudo para vocês. Espero que não seja nada grave, que seja uma coisa simples. E também a gente tem que pensar positivo, pensar em coisas boas, para que tudo dê certo, que tudo saia bem. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Boa tarde, gente. Acabei de chegar aqui no Pet Feliz. Olha só, gente, o que eu encontrei aqui. Olha o tamanho desse osso. Olha esse outro, gente. E esse aqui é maior ainda. Eu só não compro com a Safira, por conta da Eficio, comprar, não passa de um dia. No estante, ela estraga logo. Aqui, gente, você encontra muitos brinquedos, né? Para o seu cão, para o seu gato. Eu gostei bastante. Tem muitas variedades de brinquedos. Tchau. 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 Eu gostei muito, gente, dessa bolinha. Tchau. 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 E, gente, acabei de chegar no veterinário e ele me falou que isso que saiu na safira é o inchaço da articulação do joelho. Que a causa disso é porque ela passa muito tempo, gente, deitada no chão com as patinhas assim, o joelho, né, no chão. Então, gente, ele passou alguns antibióticos, né, de 12 a 12 horas por 14 dias pra desinchar, né, e se não desinchar, se eu entrasse em contato com ele novamente. E ele me falou, gente, que tem alguns casos que precisa até, né, de cirurgia, né, tem que procurar um otorpedista. Mas eu espero, né, que com esses antibióticos a safira fique melhor e não precise, né, fazer alguma cirurgia. Então, gente, a safira já tá bem melhor, né, do caroço. Como vocês viram, né, lá, ele retirou, né, o líquido que tava aqui na patinha dela e o caroço já tá bem menor, porque ele tava muito grande. Agora já tá bem menor. Eu espero que a safira fique melhor, né, safira? Né, mãe? Que ela fique bem, né, e que tudo dê certo. E aproveitando, gente, eu comprei pra safira esse cortador de unha. É, comprei também, né, essa vasilhinha pra botar a raçãozinha dela, que ela tava sem. Essa bolinha que eu já tinha comprado uma, mas ela já acabou com tudo, aí eu comprei essa daqui, que tá uma azuladinha, que chamou bastante atenção dela, essa azuladinha. E ela é bem dura, bem grossinha e bem dura mesmo, que eu acho que é bem duro, resistente. É, comprei esse educador sanitário pra ela, que eu já tinha comprado um, mas agora eu comprei esse daqui. E também comprei outro saco de ração, né, porque o dela tá meio, só que eu aproveitei e comprei outro, por conta que aqui onde eu moro não tem dessa ração. Aí só tem nesse pet shop, aí é pra aproveitar, eu já comprei outra pra deixar guardada. Então foi isso, gente, que eu comprei pra ela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e também ativa o sininho, tá, gente? E assim vocês não vão perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Agora eu vou descansar um pouco, né, gente? Que desde as duas horas da tarde, que eu fui pro veterinário, né, não é aqui na minha cidade, é um pouquinho longe. Já são 5h20 da tarde, vou descansar um pouquinho e vou começar, né, a fazer a janta. Então, gente, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!